Ok, infelizmente perdemos mais um dos principais, no caso aqui o Dino Croc que havia adentrado ao episódio anterior aqui no Safari e agora ele está sendo devorado pelo Carnotauro. Ele acabou de ser caçado por ele e nossa velho, já começamos aqui perdendo um dos principais, mas novos estão chegando e eu sei que tem muita gente que está pensando... Rossa, cadê os dinossauros do outro vale? É que a gente está tendo um pequeno probleminha aqui, na verdade é um problemão, porque pelo que parece os cientistas estão meio atrapalhados lá e não conseguiram trazer os outros dinossauros para cá. Então infelizmente a gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas pode ser que eles nunca venham, então a gente um dia vai ter que ir lá visitar e eu acho que vai ter que ser assim né. Pelo que parece, pelo menos uma boa notícia é que eles estão conseguindo estabilizar o terreno, então pode ser que no futuro a gente retorne. E... o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui velho? Outro Dimetrodon foi caçado! Nossa, é extinção agora, dessa vez é pelo Dark. Quantos Dimetrodons a gente tem ainda? Tem só um aqui? Caraca, tem só um Dimetrodon? Eu não acredito, dois na verdade, tem um escondido aqui ó, e que fica escondido, três, tem mais um aqui. É, a gente está perdendo vários Dimetrodons infelizmente, pelo que parece aqui está rolando a loucura. Mas para esse episódio aqui nós temos finalmente os répteis voadores novamente adentrando aí, muito obrigado pelo pedido. Temos dessa vez três Quetzals e dez Dimorfodontes, então o céu aí vai ser invadido pelos répteis voadores. E também temos a pedidos de vocês a Cumilona ou o Cumilão no caso, aqui está o nosso Tiranossauro Rex. E também temos dez Parasauro Lófos, sendo o verdinho, se sair um verde vai ser denominado de Paris. Muito obrigado e vamos lá então liberar os Quetzals, todos eles. Já está saindo aqui, olha só esse aqui, todo verdão bonito. Já vamos liberar todo mundo né, claro. Aí, perfeito, enquanto eles estão saindo aqui, até porque está aberto, a gente vai liberando aqui o Tiranossauro Rex, mas eu vou colocar o Tiranossauro Rex bem afastado. Vou colocar ele, deixa eu ver... Acho que é aqui ó, com os Quentrossauros, está na hora deles terem um pouquinho de ação né. E vamos soltar também os Parasauro Lófos, vamos colocar mais para cá. Dessa vez vamos colocá-los junto aqui ao Touro. E já estão saindo aqui ó, tem um verdinho até ali ó, que maneiro. E o Tiranossauro Rex está saindo aqui, muito bom. Já vamos nominar este aqui como Paris, bem bonito. Na verdade eu vou colocar esse aqui ó, esse aqui tem uma listra azul, cor do canal, meio esverdeado, então vai ser ele. Aí ó, está aí o nosso Paris, muito bonito. Vários Parasauro Lófos saindo aqui, e eu acho que os Quetzals vão acabar quebrando aqui e vazando. Ou não? Será que eles vão sair? Eu acho que daqui a pouquinho eles saem daqui. Até porque né, está bem pequeno a situação aqui ó, está complicada para eles. Tá, estão saindo aqui os Parasauro Lófos, beleza. E já temos mais um caído aqui, dessa vez um Coposagnatus. E morreu de fome o coitado. Caraca! Faleceu de fome velho. Isso que está cheio de carcaça e comida aqui em volta, mas ok. Isso não faz o menor sentido. O Carnotauro acabou de sair do pântano e já está farejando aqui. Será que ele está procurando mais uma vítima para ele caçar? Pode ser. Aquele Dimetrodon que estava aqui foi embora né. E opa! Ô louco galera, eu acho que aqui aconteceu. Caraca, eu achei que ele ia atacar ali o... Caraca, olha só isso aqui. Acabou de ter uma batalha embaixo de nós. Eu ia falar que o piteiro ia atacar o... Gigantossauro. Mas acabou que não aconteceu nada. Ele só voou para cá mesmo onde é a instalação aqui da nossa equipe. Mas não tem problema. Ó, estão tudo escapando aqui do aviário. Maravilha, pode escapar mesmo. O Quetzal vai sair? Pelo menos os Dimu estão saindo. Os Quetzal ainda não decidiram se vão ou não. Mas eu acho que vão aqui ó. Eles estão muito nervosos porque está bem pequeno. Caraca, está mó loucura aqui dentro velho. Haha, olha isso. Está mó loucura. Estão voando para tudo quanto é lado. Estão brabos. Quebraram aqui. Não, está aberto e os caras estão quebrando. Sério. Qual a lógica? Para quê? Só para zoar mesmo. Um até sentou ali um Quetzal. Ó, quebraram aqui. Mais um escapou. Mas não tem problema. Podem escapar à vontade. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Pelo que parece, os comps estão com saúde baixa. Eu não sei o que está acontecendo aqui com eles. Eu acho que... Sei lá. Enlouqueceram. Porque tem carcaça aqui. Inclusive, não dá para enxergar. Mas eu acho que tem um comp se alimentando de outro comp. Por aqui ó. Acabei de escutar um barulho ainda. Caraca velho. O que está acontecendo? Ó, tem aqui um piteira. Eu ia falar que era um dimo, mas não era. Agora, temos aqui uma batalha de Teresinossauro versus Dark. E o Dark tomou uma aqui. Está com 85 de saúde. O Teri... Nossa, foi para cima. 71. E aqui o Teri está com 36. Está recuperando agora. Conseguiu vazar. Deixou bem ferido até o Dark. Mas o Dark deixou o Teri mais ferido ainda. Está indo atrás. Será que vai eliminar? Ou... Não, acho que desistiram ali. Pararam de brigar mesmo. Mas uma coisa que eu não vou entender. É porque que os Teresinossauros vieram tão para cá. E opa, já temos uma batalha aqui. Na verdade, nem foi uma batalha. Porque o Kentrossauro foi eliminado provavelmente com uma mordida. Tirar o Nossauro Rex só chegou aqui. E deu uma dentada. E está de olho ali nos outros. Será que vai ter mais batalha aqui? Já está comendo aqui. Já está transformando em seu reinado. O bom é que a gente tem ainda um Dreadnoughtus 2. Ainda temos alguns Sauropods aqui, felizmente. Nós temos o nosso Spinosauro que está dormindo. E agora nós temos os 3 Mega Packs aqui no nosso Vale Encantado. Na verdade, temos 2 Diganotossauros. Então são 4 ao todo. Será que a gente pode colocar um Acro, de repente? Eu quero que vocês comentem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vou mostrar aqui. Eu quero que vocês deem uma olhada. E quero que vocês peçam dinossauros diferentes. Camarasauro a gente tem aqui. Chasmossauro. Quingossauro. Também Coritossauro. Celophis. Qualquer tipo de dinossauro. Olha a quantidade que a gente tem. Tudo liberado aqui para vocês. É só vocês pausarem aí o vídeo e escolherem qualquer dino aí. Qualquer. Menos os híbridos, né? Por favor. Senão vai acontecer uma loucura aqui. Temos já um Quetzel sobrevoando. Os outros aqui estão olhando. Talvez tomem coragem. E devem vazar daqui a pouquinho. Será que vão vazar? Um vai sair. Saiu. Aê, galera. Eu falei. Foi só um aqui sair. Que os outros já tomaram coragem. Maravilha. Vamos ficar aqui até acompanhando aonde que o Quetzel vai ir. Mas está voando. Olha o tamanho do bicho, né? É uma girafa. Pousou ali em cima de uma árvore. Olha que maneiro. Escondidão aqui, ó. E temos aqui um Cardotauro caçando mais um de metrô. Nossa, velho. Por quê, maluco? Ó, que saiu correndo do nada. Está indo aonde? O cara caçou e ficou louco. Acho que ele bateu a cabeça, galera. Olha isso. Do nada saiu correndo. Está indo para onde? Será que ele se assustou com o Quetzel? É possível. Olha. Do nada, olha isso. Olha. Está indo lá para o território de Tiranossauro Rex. Ele caçou e saiu correndo. Olha a distância que ele percorreu. Por quê? Não faço ideia. Ah, e uma outra coisa interessante, galera. É que aqui estão vendo a areia? Bom, a areia não avançou tanto quanto deveria. Então, pelo que parece, ela deu uma paradinha de leve. Que é muito bom. Talvez ela até não continue. Fique por aqui mesmo. E pode ser também que daqui a pouquinho comece a chover novamente. A gente ainda tem alguns aqui dentro. Só esperar eles saírem. Ah, na verdade eles vão indo e saindo, né? Aos poucos. Vamos ver como é que está aqui. Tá. Tem um que está sentado aqui. Está junto com o Quetzel? Não. Só está aqui no meio das árvores mesmo. Escondidinha. Cadê os nossos Quetzels? Tem um aqui. Está se alimentando? Tá. Ó, já bateu o voo. Estão escapando já do aviário. Maravilha. Ele está dando uma voadinha aqui de leve. Será que ele caça um parasauro? Pode ser, né? Ia ser maneiro. São sinistros. Nós temos três agora. O que é complicado. O que deixa complicado a vida dos dinossauros de médio porte. Porque eles podem sim caçar. Acredito que podem. Ó, tem um outro aqui. O Pter já se afastou. Está com medo. Vamos ver. Cadê? O outro Quetzel? Eu vi que tem um para cá até. Cadê? Tá, tem um aqui. O outro está... Caraca, já perdi os Quetzel, velho. Cadê os Quetzel? Opa. Ó, 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 ó. Chegou e mordeu. Chegamos bem na hora. Caraca, o Rex caçou todos os Kentros. Só ficaram esses dois aqui, ó. Que é o Pierce e o irmão dele. Nossa. E o Boris começou a brigar. Na verdade, só eliminaram. É, eu acho que agora só tem um... Agora sim. Só tem um de metrô. Aqui, ó. O último que restou. Só esse aqui agora. Caraca, geral foi caçado. Sem piedade. Estão perdendo tudo. E cadê os Quetzel? Tem um aqui. Ah, tá aqui o outro. São três, né? E o outro, não sei. Deve estar por aqui, ó. Estão voando em bando aqui, ó. Que maravilha. Um grupinho. Ó, deu um grito ali. Maneiro, galera. Maneiro. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá aqui o outro com o Edson. Eu achei que havia perdido ele, mas não. Nós temos um sobrevoando aqui, perto de um para. Será que ele vai querer caçar o para? Ou não? Tá chegando, ó. Saiu correndo. Beleza. Vai pousar. Ia pousar bem do lado do para, né? Só porque sim. Só pra trolar. Mas tá indo atrás, ó. Pelo visto. Mas, bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, realmente. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, claro, de comentar aí os próximos dinossauros. E também não se esqueça de acessar a loja do canal. E, principalmente, seja membro para aparecer mais facilmente aí. A propósito, dois pedidos ali foram de membros, hein? Então você pode aí aparecer facilmente aqui no canal. Além de outros benefícios também. Então é isso. Valeu. Até mais. Tchau. Fuja. Temos mais um correndo aqui alucinadamente. Loucaço. Só se afastou mesmo. É o Boros. Tinha que ser, né? Meu nome é Boros. Tinha que ser, né? Tinha que ser, né?